E aí galera, beleza? Aqui é o Alpinho. E hoje aí galera, só pra compartilhar com vocês aí uma experiência minha. Hoje eu tava me sentindo bastante fraco no meu treino. Nas últimas semanas eu tenho tido um treino bastante, tô me sentindo bem forte. Mas hoje não sei o que foi que aconteceu, eu tava me sentindo fraco. Mas tô aqui à noite, não tem ninguém no parque. Tô sem parceiro de treino hoje no Marque, não pôde vir. E tô aqui galera pra falar pra vocês que se você não tem um parceiro de treino, se você não tem dinheiro pra se alimentar bem, ou pelo menos essa é a desculpa que você usa, ou se você não tem um parque de calistenia próximo, galera, você vai ter que encontrar um jeito, você vai ter que dar um jeito, certo? Ninguém vai te dar o que você quer só porque você é pobre, porque você tá fora de forma, porque você não tem um parque de calistenia. Vou te dizer uma realidade, uma verdade dura, que ninguém dá a mínima pra isso, velho. Tipo, ninguém, nenhuma mulher vai te querer simplesmente porque, ah, ninguém me quer, ah, tô fora de forma, não tenho dinheiro, sou magrelo, não tenho dinheiro pra comprar comida de verdade. Cara, que se dane, velho. Ninguém vai te esperar chegar onde você quer chegar, certo? Ninguém vai esperar você alcançar seus objetivos, ninguém vai te dar o que você quer de mal beijada, só porque você é pobre, porque você vive num país que não te dá oportunidade, certo? Se o país não te dá oportunidade, velho, você tem que fazer a oportunidade, você tem que tentar de alguma maneira mudar a sua vida, certo? Se você tá fora de forma, cara, dá um jeito. Se você não tem como se alimentar bem, pesquisa direitinho, cara. Eu tenho certeza que não é tão caro quanto você imagina, você não precisa se entupir de suplemento pra poder conseguir o shape que você quer. Que desculpa é essa, cara? Se você não tem dinheiro pra ir pra academia, treina em casa, porra. Certo? Para de inventar desculpa, para de ficar procrastinando, deixando pra amanhã o que você tem que fazer hoje, certo? Se a sua vida tem que mudar e tem que começar hoje, o que é que você tá esperando pra começar? O que é que você ainda não começou com a procrastininha? Ficar assistindo o vídeo o dia todo, tu acha que isso vai mudar alguma coisa da tua vida? Isso não vai mudar nada, velho. Levanta essa bunda aí, preguiçosa do sofá, desliga esse celular e vamos lá pro chão, vai lá fazer suas flexões, vai treinar, não tem paralela? Arranja uma cadeira, dá um jeito, velho, não tem barra. Se empedura no galho de uma árvore, faz alguma coisa, cara. Porque se você não fizer hoje, cara, a vida vai te cobrar no futuro, certo? Eu sempre digo isso, quanto mais você sua em tempos de paz, menos você sangra em tempos de guerra, certo? Então, esteja sempre preparado pro pior, certo? Mas, faça com que o melhor aconteça, certo? Dê duro aí no seu treino, você não sabe como começar na calistininha, cara. Tem uma notícia boa pra você, acabei de lançar meu website. É só você ir lá, fazer um download grátis, tá aqui no link na descrição. Nele tem tudo que você precisa entender pra estruturar o seu treino, tá? São só 44 páginas. Vai lá, faz um download, para de dar desculpa. E começa a colocar em prática. Não só ler, não só assistir vídeo, certo? Mas suar, vamos lá. Certo? Mesmo no dia que você se sente fraco, que nem eu me senti hoje, tô aqui, tô terminando meu treino, velho. Acabei, tipo, mal tava conseguindo fazer meus muscle ups e fiz barras aqui. Acabei de fazer cerca de 300 repetições, só pra matar, pra sentir amanhã, pra levar o meu corpo até o limite. E provavelmente quando finalizar esse vídeo, vou tentar fazer mais um em 100 ali, em 5 a 10 minutos. E é isso aí, galera. Não se compare comigo, tá? Se você não consegue fazer nenhuma barra, tem treino aqui no canal, tem tudo que você precisa aqui no canal pra você conseguir estruturar o seu treino, tá? Pare de dar desculpa. Se você não consegue fazer uma barra, tem um vídeo. Treino pra costas, pra iniciantes, pra quem não consegue fazer absolutamente nenhuma barra, certo? Então, pare de botar desculpa, pare de dizer que você é fraco, pare de dizer que você é gordo, que você é magro demais, que você é feio, que você não tem dinheiro. E comece a falar alguma coisa que vai te incentivar. Pare de te colocar pra baixo, pare de usar essas palavras afirmando uma coisa que não é verdade, que você pode mudar. Se você não fizer isso, cara, por você, infelizmente, ninguém vai fazer, tá? Eu posso te dar toda a informação do mundo aqui, eu posso fazer o meu melhor pra te mostrar o que me ajudou a conseguir, os meus objetivos. Mas uma coisa eu não posso fazer, eu não posso treinar por você, eu não posso suar por você, certo? Isso quem tem que fazer é você, certo? Então, desliga agora esse vídeo, beleza? Se não quiser curtir o vídeo, não curte. Se inscreva no canal se você quiser ouvir mais verdades. E desliga agora esse celular e vai treinar, beleza? Valeu!